Doutor Nabil Guraebi, mais uma vez, na janela da Paulista. Doutor Nabil, o que é que sono, o sono, tem a ver com atividade física, esporte e tal? O que é que tem a ver com a motor esporte? Pois é, uma pergunta interessante e talvez para muita gente esquisita, não é? É que surgiram vários trabalhos mostrando que para melhorar uma performance física, seja em uma competição, seja no treinamento que a pessoa faz para ter saúde, para exercício 3 dias por semana, se ela não tiver tido um bom sono, a performance cai. E cai assim de uma maneira imediata. Agora, as pesquisas que foram feitas em relação ao sono e exercício físico mostraram um dado interessante. Além da qualidade de vida imediata, o risco de doença cardiovascular aumentou em pessoas que tinham sonos, vamos dizer assim, anormais. E o que eles chamaram de sono normal era o indivíduo que dormia no máximo de 6 horas por noite. Não mais do que isso, pouco mais, sei lá, 10, 15 minutos, mas a média de 6 horas. Fizeram os estudos que quem dormia 7, 8 horas, homens, e mulheres que dormiam até 9 horas, ao contrário do benefício que a gente supõe, trouxe risco maior para a doença cardiovascular. Que coisa estranha, mas sempre se disse que tinha que dormir 8 horas, não é? Pois é, hoje se sabe que não. São 6 horas a média ideal de sono. Bom, isso é uma ótima notícia, vou ter 2 horas a mais para viver. O que chama a atenção é que essas pesquisas são muito interessantes, são feitas na base de algumas universidades importantes, como Harvard e outras que gostam de estudar o comportamento da população, mas que a gente tem que levar com certo cuidado. Lembrar que pesquisas de mil, duas mil, não dá para estender para milhões. Mas, a gente tem uma ideia, a ideia verdadeira é essa, se você tiver sono completo de 6 horas, e por que isso? Porque tanto homens, e a gente sabe também mulheres, acordam de noite, muitas vezes para ir no banheiro, geral para ir no banheiro. Então quebrou o sono. Essa quebra de sono não é boa. Se você puder prolongar o máximo de tempo, um sono inteiro, é melhor. Então, vocês falam, sono inteiro de 6 horas. Então, essa é a que se supõe que seja uma boa indicação para as pessoas, dormir em torno de 6 horas. Bom, vai ter problema? Não. Não é que quem dorme muito vai ter infarto depois do mês. É que, por comparação de estudos de pessoas que dormiam muito e outras que dormiam menos, foi uma diferença que foi considerada significativa do ponto de vista estatístico, que quem dorme 6 horas tinha uma vida mais longa com menos doença cardiovascular. Então, eu acho que serve como um alerta. Quando a gente consultar um paciente, perguntar como é a qualidade de sono dele, é uma coisa que a gente nunca faz. Só se o paciente conta. Olha, não tenho dormido, não tenho... E a gente sempre está pensando no homem que levanta por causa do problema de próstata, que à noite acorda. Os medicamentos para esse tipo de problema de próstata, que é chamado hipertrofia prostática benigna, são remédios que, vamos dizer, tentam segurar mais tempo a hora de fazer a sua urinária. Então, com isso, a gente percebe que nós temos que melhorar a qualidade do sono, que isso é bom, mas não é dentro daquele dormir muito que não vai trazer mais saúde. Essa é uma notícia. Ah, no domingo eu durmo até tarde. Tudo bem. Um dia que seja... Aliás, eu nem sei se vai começar a classificar de doente quem dorme muito, pelo amor de Deus. Cada um tem... A gente sabe que tem a genética de cada um. Tem pessoas que dormem tarde e acordam tarde. Tem pessoas que dormem tarde e acordam cedo. E tem pessoas que dormem cedo e acordam tarde. Então, cada um desses tipos, hoje já se sabe, existe um ciclo circadiano do sono, onde a pessoa vai ter o perfil de dormir geneticamente já controlado quando ela nasceu. Então, não é doença, mas é um alerta. Não adianta querer dormir muito, porque isso não vai trazer mais benefícios, não. E como você disse no começo, com relação à atividade física, se você dormir mais, então, o seu desempenho é pior. O ideal seria eu dormir às 5 e 6 horas. Exatamente. E é interessante que com a moda que tem hoje, de se correr à noite, está aumentando. E a gente tem que fazer um alerta, aproveitando a história do sono. Quem faz exercício de noite, ele tem que lembrar, quando ele chegar em casa, tem que tomar banho, jantar e esperar 2 horas, ou até 3 horas, para dormir. Se ele dormir direto, ele não vai dormir bem. Agora, tem a turma que é quase um grupo de 10%, que o dia foi tumultuado, cansativo, ainda ele faz o exercício, ele cai na cama e dorme. Agora, tem a turma que vai jantar. Até ela janta, fizer, fazer, fizer, até ele fizer a digestão. Até ele se sentir relaxado, aí sim. Porque se você, em geral, dormir logo após um exercício físico, você não dorme. Se ainda está com os seus hormônios, cortisol, adrenalina, ou não, adrenalina, todo circulando do exercício. Até passar, é como se desligar o motor e esperar o motor esfriar. Leva 2 horas. Então, saiu do exercício noturno, para dormir, dá um tempinho. Ok. Muito obrigada, doutor Naveu. Quanto que deu, né? Não, deu tempo sem dia. Ah, bom. Não, o senhor é... Não pode ser muito longo. Não, não, o senhor é top de graça. Não, não, o senhor é top de graça.